Olá, estamos estudando os escritos de Baal Asulam, estamos no artigo essencial da Kabbalah sob o subtítulo A Linguagem dos Kabbalistas nas Linguagens dos Ramas. Pode entrar no nosso site, Kab-se-R-I-L, e pode entrar no artigo e também enviar perguntas. Rav, falamos sobre isso muitas vezes, que a língua é muito especial na sabedoria Kabbalah, porque quando vemos aí certas palavras que não se encontram para nada em nosso mundo, sefirot, partes do fim, mundos, e essa é a língua da Kabbalah. E a segunda língua da Kabbalah, como dizem os kabbalistas, é a Língua dos Ramos, que utiliza nomes desse mundo para poder indicar sobre ações e forças do mundo superior. Então, resulta que as pessoas que não compreendem e dizer melhor que não encontram nos mundos, o mundo inferior, que toma os nomes, e o número do superior, onde está a raiz desses nomes, então as pessoas não compreendem. E a sabedoria Kabbalah pensa que fala desse mundo, o nosso mundo. Então, não convém muito aprofundar nisso, para não nos confundir, porque todos os livros sagrados, sagrados, significa que foram escritos sob doação, por cima da razão, em conexão com o Criador. Todos foram escritos na Língua dos Ramos, e, portanto, não se referem nada ao nosso mundo. Interpretá-los como se fossem, como se falassem sobre esse mundo, sobre as ações da pessoa nesse mundo que a pessoa pode realizar, é um grande equívoco, e é algo muito amargo que nós sentimos. Isso provém da destruição do primeiro templo e, mais ainda, do segundo, que não compreendiam a Torá, e, portanto, não se compreende que a Torá do Senhor é interior. Quer dizer que se pode tocar só por meio disso, de que a pessoa se eleve, em grande purificação. Então, pode ver o que está escrito na Torá, e interpretar o que está escrito. Mas se interpreta de forma material. material agrega o nosso mundo, podemos dizer. E, com isso, nos equilocamos. Fazemos um grande erro em toda a nossa vida. Por favor, vamos para frente. Leitura. A linguagem dos tabalistas é uma linguagem de Ramos. Isso significa que os Ramos indicam suas raízes, que são suas matrizes, e, necessariamente, existem no mundo superior, pois não existe realidade no mundo inferior que não se despreza do seu mundo superior, como, no caso, do carimbo e da impressão. A raiz no mundo superior obriga seu ramo no mundo inferior a revelar inteiramente sua forma e característica, como disseram os sábios, que a força do mundo superior se relaciona com a erva do mundo inferior. Impulsiona a força devido à ticada que o mundo inferior impulsiona a força situada no mundo superior. Por isso, os cabalistas, cortando cada ramo nesse mundo, se refere muito bem ao exemplo que está no mundo superior. É claro que toda essa língua, toda essa relação entre os dois mundos, se podem revelar somente às pessoas que se elevam no superior. Então, podem ver como, de fato, em cada estado e estado espiritual, baixam as raízes ao mundo inferior, ao nosso mundo, e como os ramos, e como as raízes estão aos ramos. O mundo superior é o mundo das raízes. Pergunta, vocês repetem que isso se refere a esse mundo, mas no início do artigo, diz que todo o propósito da Breja Kabbalah é a relação do Criador com esse mundo. Rabe, certo? O que vocês revelem que diz esse mundo? Pergunta. Rabe, que todos os desejos da pessoa, fala sobre desejos, não tem nada além da realidade fora do desejo. O Criador criou desejo. E, então, resulta que, em todos os desejos, também o desejo superior e também o inferior, mas, quer dizer, em todos os graus de espessura, deve revelar-se a intenção com a frase do ar. A luz superior, a essência do Criador, sim. Isso é tudo. Está bem, bom pelo momento. Pode perguntar quando você quiser. Eu estarei feliz com as perguntas. Quanto mais profundos, melhor. Sim? Pergunta. O que os kabbalistas falam entre eles? Rabe. Os kabbalistas falam no ramo, na língua dos ramos, com relação ao mundo superior, falando do que as raízes do mundo superior. É claro que o Talmud vai, cortou, Mishnayot, Mishná, tudo isso está escrito na língua dos ramos. Porque se refere, não a esse mundo, se refere ao mundo espiritual, que eles expressaram toda a sabedoria da Kabbalah, na forma da língua dos ramos. E o que se encontra só nesse mundo, acha que se refere a esse mundo. E o que se encontra no mundo superior, tem claro que se refere ao mundo superior, mas de que mais podem falar os sábios? Só que um boi se aproximou à vaca, o boi se aproximou ao cachorro, ele se refere só ao que pode corrigir a alma, e todo o imperfeito, com só perfeição, que se encontra e a isso se refere. Portanto, na subida das gerações, a Torá pensa que as palavras falam desse mundo. E antes disso, quando eu estava no alcance do mundo espiritual, estava claro de que mais se pode falar, porque a Torá se chama Torá Sagrada. Sagrada significa doar, doação, com finalidade de doar, qualidade de biná, é com relação a nós, é algo santo. Então, por que chama o livro sagrado santo? Porque fala sobre o grau, que é só com a finalidade de doar. E, portanto, está claro para todos como a Torá pode falar. De quê? nos dar a nós, às vezes, esse mundo? Não podemos exercer nesse mundo, mas somente quando nos corrigimos. Quer dizer, tudo que está escrito na Torá está desconectado desse mundo, se não for pelo meio da pessoa que conecta os mundos. Pergunta, escrevemos para falar só conosco, está o câncer, e está ajudando também aqueles que querem acrescentar a eles. Pergunta, tem cabalistas que não escreveram, só falaram da mesma forma. Sim, é claro. Pergunta, para que eles escreveram, se podem também conectar-se também sem isso? Sobre isso escreve, cada geração, cada pessoa, sobre isso nos explica. Sim, para quê? Por meio disso, aumenta a sabedoria, e com isso, pode revelar a sabedoria da Kabbalah para todos, e com isso, para a correção, pergunta, os cabalistas, se mesmo, precisam de um livro para se conectar entre eles? Sim. Como pode ser isso, em geração a geração? Que geração a geração, que não alcance, o que está ao alcance, no meu ou seu, deve ajudar a nos levar, que está do seu lado. Pergunta, ele que está no meu alcance, sabe? Alcance sempre tem, alcance tem, os índios precisam, você tem razão, porque se não se encontra os cabalistas, não se precisa, não tem tanta necessidade para isso. Eles podem, sim, se conectar entre eles, o livro não precisa tanto, portanto, não escreveram tantos livros, mas, isso é num grau do primeiro templo. Mas, de toda forma, o que escreve Balasfran sobre isso? Está desconectado, você está desconectado da aula. Onde está escrito que os cabalistas escreveram um para o outro, e encontraram a língua também, e está escrito geração em geração como transmitir a sabedoria. Bom, quando isso, encontrar a sabedoria dos sábios, uma sabedoria que seja suficiente para ser uma língua entre eles, que possam transmitir uns aos outros, nas ramos espirituais e nos mundos superiores. Quer dizer, por meio disso, que mencionam aos seus amigos o ramo superior desse mundo, está definido muito bem para os sentidos, e os que ouvem podem entender a primeira raiz superior que essa raiz inferior indica, porque está referido a isso. Fazer a impressão delas, da forma que todas as coisas materiais e tudo o que acontece são como palavras e definições definitivas sobre as raízes superiores. e ainda que ter disso não se expressar de nenhuma forma espiritual por estar por cima de qualquer ilusão de todas as formas encontrou, isso através dos seus ramos que se regulam em nosso mundo material. falamos que tudo que temos no mundo superior são raízes, temos ramos no mundo inferior, e estamos falando vaca, campo, árvore, uma pessoa, um animal, e nos referimos ao que acontece acima das raízes, que são discernimentos espirituais, são discernimentos espirituais. Então, quando eu ouço o que eles falam, eu ouço o que eles falam sobre o que acontece nesse mundo e o que eles mesmos fazem. Então, tem claro que eles realizam e fazem o que acontece no mundo superior. portanto, se eu leio, suponhamos, Talmud da Babilônia, então, eu estudo como é os ramos, porque eu estou nesse mundo, não tenho nenhum alcance espiritual, e a pessoa que se encontra em alcance espiritual lê esse Talmud de Babilônia e sente, então, que se refere ao mundo espiritual, quer dizer, tudo é com relação à pessoa que alcança. Está claro? Sim, Vlad. Resulta, então, que todo fenômeno que tem cada coisa nesse mundo, incluindo as pessoas, é que, detrás de todos, tem uma força que resulta e faz funcionar. E a pessoa que está ao lado do computador e participa desse jogo, não sai disso nada. tudo está nesse jogo, tudo está no ditado de antemão. Ávia, continua, não sei o que você quer dizer, pergunta, como a pessoa sai disso, de todas as forças, de tudo? Ávia, não pode sair. E se a pessoa não está, desse mundo não pode, só através dos livros sagrados e com o grupo, só assim pode sair. Senão, de outra forma, não pode. só o ponto no coração quando se desperta. Esse desejo espiritual, essa parte do álcool, isso leva a pessoa ao grupo que pode organizar a si mesmo. Pergunta, então, esse jogo que vê no computador ou na tela, não tem ali nada, diz o rádio. É só um jogo, como as crianças, só a gente passa a tempo. Bom, pergunte. tem uma influência rara, raiz ramos, raza. Sim, existe, somente, somente man. Não tem nada fora disso. De influência de baixo para cima se chama man. Falamos sobre isso, de cima temos as raízes, sim. Essas raízes são desejos, eluses. Isso é tudo, isso é o resumo. E eles fazem funcionar os ramos de forma clara que isso acontece somente numa só direção, sim, assim. Só em uma direção. E se nós queremos organizar-nos só man, só podemos acrescentar man e, portanto, toda sabedoria cabalá é como nós estabelecemos o man. Men no que vem. Isso é todo estudo, sim? Pergunta. Mas man é só o que tem um ponto no coração, somente. É claro, senão, como você pode se conectar com a divindade? Não tem outra forma de se conectar. Pergunta, os outros seres não têm nenhum contato? cada pessoa é pessoa, cada desejo é desejo, tem um ponto no coração. Só depende em que profundidade se encontra. Obrigado, Rav. Sim? Por favor. Pergunta. Se eu estou em casa e vejo toda a aula de coisas terríveis que as pessoas fazem uns para os outros em nosso país, por exemplo, como posso conectar isso? é como um ramo que tem uma raiz superior, que precisamente é a raiz disso. A direção superior que atua sobre nós, segundo o nosso desejo, a luz deve revelar-se dentro do desejo, quer dizer, aqui é e se tirou. Aqui é o negativo. Entre positivo e negativo deve haver uma resistência, sim, um trabalho, uma resistência. Esse é o nosso trabalho, esse trabalho, não o fazemos, não o fazemos. Então, você tem um curto circuito entre positivo e negativo e tem todo tipo de coisas terríveis, mas de cima todo o tempo baixam luzes relativamente ao que debaixo está o desejo de receber que se descobre. Nós devemos fazer só uma resistência, que não se conectem à luz e desejo, que o desejo se conecte por meio da tela e luz retornante. Então, vai ter uma relação entre eles bonita que a luz preencha o desejo por meio da tela e com a finalidade de doar. Portanto, você vê coisas terríveis e isso refere não só ao mundo, que nós estamos falando de forma correta, mas esse mundo, o mundo que você vê e o outro vai ver o mundo em só e que tudo se encontra em direção à correção, inclusive no final da correção, porque todo imperfeito vem de imperfeição. O mundo é o que você vê por si mesmo. Aluno, as pessoas sofrem. Você vê que eles sofrem. Se perguntamos para eles, eles dizem que sofrem, porque estão dentro do seu emoção e intelecto. Devemos estudar o que significa a presença da vida. Dê o microfone ali, amigo, o desenho, os ramos são o desejo, quais são os ramos? Os ramos também são o desejo, mas estão ativados. Pergunta? Rávio, eu não posso explicar mais. É o ponto dessa aula. É uma resposta porque acabou. Faço o microfone. Estamos só de raiz, todos são iguais. Qual é a diferença? Rávio, não disse que estão iguais. Pergunta. Qual é a diferença entre Talmud Asdaí Sefirot e o Talmud de Babilônia? Descrevem as mesmas coisas, sabe? Sim, as mesmas. Mas por que não estudamos o sábado segundo a restrição do Talmud Asdaí Sefirot? Também está escrito na Torá, Mishnah e todos os livros. Sim, é claro. Pergunta. Por que não podemos ver as perspetivas e todas as coisas? Porque você não se encontra aí para nada. Por que não podemos estudar essas coisas? diz o aluno Rávio, estude se a coisa para você se refere, por exemplo, sobre as regras do Kacher, do ruminante, o que não é ruminante, segundo a restrição, sim. Por exemplo, o extrato da semana. Rávio, faça o que você quiser e não nos confunda. Pergunta. Isso não importa? Rávio, importa a confusão, porque você não está nenhum nem no outro. Como é, então, possível? Do que você está falando? Do que vai te acrescentar isso? Nós devemos ajudar as pessoas a alcançar a espiritualidade. Alcançar a espiritualidade, já saberão o que fazer. Mas, ver a eles mil explicações não vai ajudar, só vai confundir. nós devemos dar a eles no possível uma explicação simples entre raiz e ramos, que através dessa explicação curta poderão alcançar rapidamente as raízes. Quando se encontram as raízes e os ramos estão ante eles nos cinco sentidos animais, sim, cinco sentidos corporais. Escreve. caralho, somos eu, capto o mundo superior e então tem uma relação entre eles. É o que eu preciso. Agora, mil explicações dos estados semanais, só vai te confundir, porque se você não se encontra no mesmo grau em relação à parte espiritual, você imagina que na espiritualidade você tem milhares de milhões de raízes que seus ramos, raçamos no nosso mundo se encontram, mas você não os vê, você não sabe. Todo tipo de fenômenos que descobrimos dia a dia por meio da sabedoria, da ciência no mundo, na espiritualidade existe, não é algo novo, mas nosso mundo se revela para nós, segundo o nosso desejo de receber, geral, como vai crescendo, então descobrimos outros fenômenos, se você se eleva às raízes, todos os fenômenos do princípio da criação até o final da criação, você já as verá. Nós continuamos. essa é a natureza da linguagem falada entre tabalistas, durante o qual ele transmite seus conseguires espirituais pessoa a pessoa, geração a geração, tanto de forma oral quanto escrita. Eles se entendem ao outro com toda exatidão que se requer para negociar a investigação sabedoria com definições precisas, um não pode falhar nisso. E isso é assim porque cada ramo tem sua própria definição natural e única. E essa definição indica sua raízes no mundo superior. Ten em conta que essa linguagem dos ramos de sabedoria cabalá é mais conveniente para explicar os termos da sabedoria que todas nossas línguas ordinárias. A partir da teoria do nominalismo é sabido que as línguas foram deformadas pela forma de falar. Em outras palavras, devido à luz excessiva das palavras, essas foram esvaziadas do seu conteúdo preciso, provocando grande dificuldade para transmitir as ideias precisas de um ao outro através da palavra oral ou escrita. Esse não é o caso na linguagem dos ramos da cabalá. Isso se deriva do nome das criações e dos seus esclarecimentos colocados ante nossos olhos e definidos pela natureza. Os leitores e ouvintes nunca serão induzidos a mais compreensão das palavras que se oferecem a eles, já que as definições naturais são completamente determinadas e não podem ser infringidas. ramos têm uma raiz e ramos de forma definitiva, que estão conectadas e não tem nenhuma alteração neles. De outro lado, vejam que quanto tem um grande problema com isso, que se desconectaram das raízes e jogam com os ramos e com isso pensam que podem compreender o que é natural. E, portanto, resulta disso que é um grande problema até hoje em dia e a saída da relação entre raiz e ramos é sair ao exílio que sentimos só nesse mundo. Isso é o que chamamos do exílio. Sim? Pergunta. Fabrício da Argentina pergunta sobre o desenho. Como pode mudar a raiz superior que são espirituais e nunca mundo? Não, não mudar. Nós não mudamos nada. O que é manata aí, Ricardo, é fazer uma relação entre ramo e raiz. E, lentamente, o que devemos fazer é elevar, elevar, elevar. Mentalmente, elevamos até acima a raiz, aos ramos. e é o que se faz. Eleva o ramo esse mundo se eleva ao mundo superior. É? Sim. Pergunta. O que significa que se eleva? Se eleva em qualidade, na qualidade. Todos os ramos se elevam na sua qualidade, às suas raízes. e, sim, a lesão? Sim. Pergunta. Quando podemos dizer, se pode dizer de outra forma, que man é uma relação que a pessoa decide, segundo os ramos e elevá-lo significa se aproximar na sua relação, que nada temos fora dele que é bom e benévolo. Podemos dizer assim, pergunta, tudo que dizemos que ela nos retornantes à anulação é que a pessoa regula toda a sua realidade de forma de uma forma limpa como as raízes? Ah, sim. Está bem? Sim, Ivi. Como as raízes ajudam a elevar a mano? Hav, a raiz todo o tempo atua sobre os ramos para fazer os ramos. Onde está escrito que os acodem, eles dão golpe e dizem que se leve que cresça e por meio disso os ramos se despertam para se elevar à sua raiz. Agora vamos ver. Sim, está bem. Pergunta, quer dizer que todos os golpes que a pessoa sente na sua vida para despertar, para elevar a mão? É claro que ela é raiz, sim. mas tem de certa forma na qual deve ou que não compreende disso e quer dizer a pessoa que sente certos sofrimentos deve entender agora a raiz me dá golpes e diz que cresça? Sim, é claro, em tudo. Pergunta, quer dizer que crescer significa reformar a raiz, sim, pedir força para nos aproximar da raiz. Pergunta, o assunto das raízes, suponhamos se uma cadeira tem uma raiz espiritual, sim. Agora o nosso mundo tem muito tipo de raízes, tem uma só raiz? Sim, uma. E por que nosso unido tem todos tipos de cadeiras? Porque também na espiritualidade você tem variações dessa força superior, portanto, tem a pessoa nesse mundo todo tipo de pensamento como criar cadeiras diferentes. umas quantas raízes ou uma só raiz? Pergunta Niki. Só uma raiz, com todo tipo de oportunidade. Você tem uma vaca, mas veja quantas vacas tem no mundo, não em quantidade, mas também de formas diferentes, de qualidades diferentes, tem diferenças. Aí está o principal, o central e todo o tipo de serfirotis pessoais. Pergunta, a língua dos ramos que os cabalistas encontraram. Eles escrevem por isso seus livros sobre um touro que deu um golpe numa vaca, está desconectado, está nas ramos e não deve acontecer nos ramos que eles escrevem e escrevem os ramos, escrevem só sobre os ramos ou que também tem relação com a raiz. É algo diferente já, que pode ser que eles escrevam sobre as ações também não sejam realizadas nesse mundo, não sejam materializadas nesse mundo. Só as ações desse mundo lhes aparecem como ações ao parecer ilusórias, mas é por falta de alcance da nossa parte. Quer dizer que não tem nenhuma relação à língua dos ramos, não está, a raiz não está obrigada a fazer o que acontece nesse mundo. isso está conectado com os ramos, isso se chama as raízes e o que precisa fazer, vamos esclarecer, sim? Bom, Biladio, o que você quer? Ontem, às seis da tarde, você disse pela primeira vez na história uma transmissão a todos os televidentes na página de Facebook que fizeram perguntas, não pude ver tudo porque estava ensinando, mas a parte que eu vi, eu vi que algumas milhares de pessoas que viram isso, muitas pessoas viram isso, como você sentiu o público nessa transmissão e como isso influenciou nas raízes se essa ação tem uma relação entre raiz e ramos, influência, quase não sentiu o público porque eu estava ocupado da própria missão, contar a eles numa palestra, numa palestra de conhecimento da Sabedoria Kabbalah sobre a relação própria da pessoa que a Sabedoria Kabbalah pode realizar a si precisamente, já não se pode fazer de nenhuma outra forma porque todas as outras formas que se encontram nesse mundo ele realiza as ordens do alto, mas no meio da Sabedoria Kabbalah como agora estudando ela pode levar uma exigência de baixo para cima e por meio disso realizar-se assim mesmo. Então falamos sobre uma parte muito pequena de um aspecto muito pequeno de tudo isso e a pessoa pode realizar tudo isso só pela Sabedoria Kabbalah porque com isso a pessoa conhece como aqui é Raiz Ramos e tudo o que acontece e tudo o que pode diferenciar sobre o seu destino. Eu não sei o que mais dizer. Todavia não recebemos a impressão suficiente do público. tinha ali algumas perguntas algumas perguntas espero que isso aconteça no futuro então mas é claro que o que perseverar poderá descobri-la descobrir as raízes e avançar na sua própria organização isso é o tema principal. Pergunta essa transmissão foi ao vivo mas no Facebook tem muitas vezes que podemos ver não no momento que estamos ocupados ou algo a pergunta é quando a pessoa vê isso é uma aula para principiantes ou mas por outro lado você faz com isso alguma influência segundo o que escrevemos e lemos agora segundo o que está escrito eu é claro faço uma influência nas raízes ainda que eu expliquei isso aos estudantes que não tem nenhuma conexão entre os raízes e ramos as raízes e ramos tem uma relação mas não digo como desde cima para baixo da forma necessária eu não sei eu acho que de toda forma de todos esses estudos também nesse estudo que é virtual que só com pessoas que estão distantes nós podemos dessa forma explicar isso o que significa a sabedoria cabalá e como nós podemos utilizá-la para poder corrigir nossas almas sim chegar a realização própria espero na verdade que se continuamos com isso se as pessoas continuam com isso eles verão que existe em nosso tempo e é para alcançar a meta pergunta qual é a diferença por exemplo reunimos algumas pessoas numa aula numa sala e transmitiu a aula e até a pessoas conectadas pela internet como agora transmitiu a aula para televisão e disse aqui você conhece as pessoas mas o que acontece quando tem pessoas que não conhecem pode ser que dispersamos qualquer tipo de direções porque levantariam 20 mãos e eu não poderia negar então tomaria todo o tema e levaria em direções diferentes nem sabe que poderia sair dessa palestra porque se aproveitou só uma hora e portanto segue por bem ou por mal porque as pessoas que se encontram por trás das telas eles querem ouvir o tema e eu também quero transmitir a eles o tema porque depois de tudo dessa série de palestras de temas receberão uma imagem geral de algo mas se nós seguimos suas perguntas as pessoas todo o tempo quando levanto as mãos por exemplo as pessoas que estão sentadas na minha frente eu acho que isso pode influenciar de uma forma ruim portanto a pergunta é como fazer isso mas eu não ligo também de passar mal desse lugar por favor chegue faço isso com o facebook e as pessoas que cheguem eu não resisto a isso eu não me oponho a isso pergunta a missão do dia para o clima mundial como sustentamos ao criador ao longo do dia como sustentamos como sentimos o criador ou como como conectamos ao criador ao longo do dia eu diria que eu aprenderia no coração como podemos fazer de outra forma como podemos sentir o coração pensamento e os nossos desejos qual o primeiro qual o último e tudo fazemos da sua parte por parte dele ao longo de todo o dia é uma missão muito bonita muito obrigado muito obrigado a todos os grupos que participaram raiva nuremberg moscou e outro de azar vai jão e nós não os ouvimos mas vamos ouvir outra vez sim desde amanhã amanhã em toronto para as quatro segundo os horários não poderão estar mais cedo mas vamos esperar amanhã sim com isso terminamos muito obrigado aos telespectadores e que tenham um bom dia junto na academia no caminho ainda estudo pelo primeiro título venham aprender como fazê-lo sexta agora cantaremos uma canção bom dia boa noite bom dia bom dia Amém. 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 Amém.